O enterro do ministro palestino morto durante protesto contra Israel paralisou a Cisjordânia. As ruas de Ramallah ficaram fechadas para a procissão. O caixão de Ziad Jaboen foi seguido por milhares de palestinos que pediam justiça. Ele foi enterrado com honras militares. Ziad e um grupo de palestinos criticavam o avanço das colônias judaicas na região quando soldados israelenses começaram o empurra-empurra. No tumulto, ele passou mal, caiu, foi socorrido, mas não resistiu. O exército disse que Ziad teve um ataque cardíaco, mas os palestinos afirmam que o ministro foi agredido por um soldado. O presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, disse que o que aconteceu foi um crime. A tragédia aumentou a pressão por um processo de paz definitivo entre israelenses e palestinos. A Liga Árabe voltou a se reunir para discutir uma resolução que determine o prazo de dois anos para a criação da Palestina. Na França e na Irlanda foram apresentadas moções exigindo dos governos locais o reconhecimento do novo Estado. As assembleias da Espanha e da Inglaterra aprovaram medidas simbólicas semelhantes, mas até agora um único país da Europa a reconhecer oficialmente o Estado palestino foi a Suécia. Em todo o mundo, 135 países já fizeram o mesmo. Há dois dias, a Palestina ganhou mais um aliado, a Corte Internacional Penal de Haia, que admitiu a região como Estado observador membro. Aline, você estava na Palestina, por isso que não estava presente no Jornal da Cultura nesses últimos dias, não é isso? Isso mesmo. Como é que está o clima lá na Palestina? Esse ministro foi assassinado pelos militares israelenses? O clima está muito tenso e o que aconteceu nesse caso, vimos as imagens, as imagens estão na internet para quem procurar, havia uma manifestação pacífica da qual fazia parte o ministro Ziad Aburain. Essa manifestação pacífica estava plantando oliveiras numa região dentro da Cisjordânia, portanto, Palestina, ao lado de uma colônia israelense, ou seja, uma colônia ilegal, que não tinha que estar ali. Já é uma situação muito tensa a existência dessas colônias e esses soldados e o exército estavam ali para se opor a essa manifestação pacífica. Vimos nas imagens um soldado pegar pelo pescoço o ministro e chacoalhar ele pelo pescoço. Ele já estava ofegante e ele teve, enfim, a autópsia da Palestina já saiu. O médico israelense que fez parte da autópsia palestina não quis assinar, talvez temendo represálios, mas ele parece que verbalmente concordou com a autópsia. Enfim, havia uma série de indícios aí mostrando que ele foi agredido ao ponto de ser morto. Ou seja, ele foi uma agressão que não poderia acontecer. E ainda assim, agências internacionais de notícias estão dizendo que houve um confronto, que ele morreu num confronto. Eu falei no início do jornal, falei errado. Mas as agências internacionais estão trazendo esse termo, William. E o confronto é entre duas partes minimamente equilibradas. Aqui houve uma agressão e, lamentavelmente, uma vítima.